Mamonha de Milho Verde Quem vem, que sou eu Foi assim que conheci o Zé de Olinda Bem novo ainda, cantando vendia O ano inteiro o dinheiro que ganhava Ele comprava a mais liga fantasia E quando seu povo passava O povo aclamava por rei da folia E quando seu povo passava O povo aclamava por rei da folia Sua fantasia de rei O passo revela O olho da cantana Sua fantasia de rei O passo revela O olho da cantana Mas o tempo pegou-lhe uma peça Tingiu seus cabelos E o corpo cansou Mas o seu coração O lião Apesar dos pesares Bem jovem ficou Hoje em dia é o mestre de ensaio E a coroa de rei No seu próprio povo Hoje em dia é o mestre de ensaio E a coroa de rei E a coroa de rei No seu próprio povo Sua fantasia de rei O passo revela O olho da cantana Mas o tempo pegou-lhe uma peça Tingiu seus cabelos E o corpo cansou Mas o seu coração O lião Apesar dos pesares Bem jovem ficou Hoje em dia é o mestre de ensaio E a coroa de rei No seu próprio povo Hoje em dia é o mestre de ensaio E a coroa de rei No seu próprio povo Sua fantasia de rei Onde está o mestre de ensaio E a coroa de rei No seu próprio povo Sua fantasia de rei No seu próprio povo Onde está o mestre de ensaio Onde está o mestre de ensaio E a coroa de rei E a coroa de rei E aí